Achei o amor que não me deixa só Achei a alegria que é maior Achei descanso para o meu coração Achei alívio e libertação Desculpe e promessão Acima da razão Em ti eu posso confiar És liberdade pra recomeçar És esperança pra continuar És meu amigo quando a chuva vem Eu deixo tudo e corro para ti Desculpe e promessão Acima da razão Em ti eu posso confiar Com força me faz crer Com força me faz crer Além do que eu posso ver Em ti eu posso confiar Eu posso confiar em ti Senhor Eu confio 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 Acima da razão Em ti eu posso confiar Em ti eu posso confiar Eu confio 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 Confio em Ti, Senhor Confio em Ti Pra onde mais eu posso ir? Pra onde mais eu posso ir? Se só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor Eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso.